Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês de orquídeas fortes, resistentes. O que eu quero falar com isso? Eu já percebi que aqui na minha casa eu tenho algumas orquídeas que resistem mais a algumas doenças. Colchonilha, todas elas sempre vão ter colchonilha, gente, principalmente nesse chove, faz sol, faz calor. Colchonilha é imprescindível. Estou falando daquelas doenças fungo, tal da canela seca, sabe aquelas doenças que acabam com a sua orquídea? Então, eu percebi que aqui no meu orquidário eu tenho algumas orquídeas diferentes. Eu acho que aquelas orquídeas assim, robustas, pau para toda obra mesmo, tipo isso. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje um pouquinho, eu vou mostrar ali. Eu separei cinco orquídeas, não que todas são essas top, mas aqui no meu cultivo tem uma ali que até pegou um vírus. Aliás, não pegou o vírus, ela já veio com esse vírus e ela está resistindo bravamente, inclusive está com espata floral. Mas eu vou mostrar para vocês. Gente, várias de vocês já me falaram, Heloísa, por que minhas orquídeas, a minha vizinha, as orquídeas dela é tão bonita, ela não perde orquídeas. Gente, isso é mito, mito. Já chegaram para mim e falaram assim, nossa, minhas orquídeas não dão nada. Nunca perdi uma orquídea. Gente, isso é mentira. Para cima de moar, não existe. Quem cultiva orquídea, a orquídea vai adoecer, a orquídea vai morrer, a orquídea vai recuperar. Não existe, isso é mito. Ah, mentira. Existe sim. Estava me esquecendo. Existe uma orquídea que não pega fungo, não pega bactéria, que não tem colchonilha. A orquídea artificial. Inclusive, eu tenho uma linda dentro da minha casa, que está sempre lá, impecável. De vez em quando, eu tenho só que tirar uma poeirinha dela. Então, gente, essa é a única orquídea que nunca pega nada. Agora, se você tem um orquidário, se você cultiva suas orquídeas, pode se preparar. Você vai perder orquídea, você vai conseguir salvar, você vai ficar triste, você vai ficar alegre. E faz parte, gente, não existe isso de a minha orquídea não pega nada. A minha orquídea está sempre linda e maravilhosa. Gente, não existe, tá? Então, agora eu vou ali mostrar para vocês. Eu separei cinco orquídeas. Eu tenho mais, mas eu separei só cinco. E para mim, são assim, as top do momento que aguenta qualquer trato. Vamos lá, então? Só falando dessa chocolate drop maravilhosa, que eu comprei no Quatro Estações. Já contei a história dela para vocês. Eu plantei num vaso bem grande, tá vendo? Ai, gente, a gente faz isso, tá? Isso é normal. Como eu já sabia que ela era uma orquídea grande, plantei num vaso grande. E ela custou para desenvolver. Mas, em compensação, depois que ela começou a desenvolver, é só alegria. Já mostrei. Vou ter que mostrar aqui de novo. Olha só, gente, o tamanho desse broto. Já com espata. E ela é de julho de 2017, do Quatro Estações. Chocolate drop com Bruno Bruno. Paguei 30 reais. Imagina o que que não vai dar isso aqui, né? Só confusão, babada e gritaria. Tô louca para ver a flor dela. Outra, que eu sou apaixonada por essa orquídea. Mostrei ela no vídeo anterior. É a chinesi bronze. Eu comprei numa exposição que teve aqui em Belo Horizonte. Ela é do Heron Gonçalves. Lá no Boulevard. Ela é verde com miolo avermelhado. Gente, essa orquídea é maravilhosa. Eu bati o olho e fiquei apaixonada. E eu fui na sexta-feira e não comprei. Aí eu fiquei com essa orquídea na cabeça, sabe? Falei, não, gente, eu vou lá. Vou ver se eu consigo. Gente, eu cheguei no domingo e só tinha ela. É porque tinha que ser minha, né? E aí, essa orquídea que eu falei para vocês. Que ela tem um vírus. Está com um vírus, né? Porque o vírus já vem na orquídea. O Deusvando que me explicou. E ela dá essas manchas pretas. Ele falou que ela não ia ficar uma orquídea, assim, bonita. Mas até agora, gente, eu não estou vendo nada demais. Só essas manchas. E, inclusive, como eu falei no outro vídeo, olha aqui. Duas espatas florais. Então, assim, para mim, também é uma orquídea top, resistente. Porque, apesar dela ter esse vírus, né? Ela está aí, ó, lindamente. Essa folhinha aqui está bem danificada. Eu não quis cortar para não correr o risco de, sei lá, enfraquecer. Ou sei lá. Mas eu passei um fungicida que, inclusive, o Bruno Célico me mandou. Um fungicida bem forte. Eu não vou nem falar o nome aqui, gente, porque eu não aconselho usar isso. Mas eu tive que usar. Aí, usei e está aí, ó, resistindo bravamente minha paixão, minha lindeza. Eu acho, gente, que quando a gente ama, ela pode até pegar uma doença, ficar debilitada. Mas o nosso amor é tão grande que essa coisa se recupera. Essa orquídea aqui, ó. Agora, vamos ver quando ela florescer. Mas eu acho que vai continuar tudo bem. Outra orquídea que eu falo que é uma orquídea forte. Por quê? Pelo porte dela. Essa orquídea eu ganhei no meu aniversário, em fevereiro, de uma amiga minha. Ela falou para eu escolher. Aí, eu comprei a outra chocolate drop que eu tenho. E essa aqui. Essa foi presente. Minha amiga falou, pode escolher uma lá. Essa é uma labiata. E ela é assim. Só de você pegar, você sente que a orquídea é forte. Ela adaptou super bem. Ela chegou desenvasada. Eu coloquei o substrato. Coloquei ela aqui e acabou. Olha só. Olha o bruto novo. Esse é o segundo, tá, gente? Esse aqui, ó. Foi o primeiro e depois esse aqui. Olha esse. E olha esse aqui. Como que já está vindo com muito mais força. A folha dela é enorme. Eu tenho a impressão que ela é uma orquídea, assim, forte, sabe? Resistente. Olha só, coisa mais linda. Mais uma maravilha do meu orquidário. É a minha Chielin. Gente do céu. Que orquídea é essa? Poderosa. Eu acho que ela é a rainha aqui do orquidário. Isso aqui foi queimadura de sol. Quando eu fui trocar meu sombrite. Gente, isso aqui foi questão de três minutos. Fez esse estrago aqui. Mas eu não cortei a folha. Porque a folha está verde. Não tem necessidade de cortar. Porque a orquídea ainda está tirando os nutrientes dessa folha. Ela só queimou de sol. Então, não tem necessidade de cortar. Olha só. Tive que amarrar ela aqui por conta do peso. A espata já começou a encher. Olha o tamanho dessa folha. Como eu falei, colchonilha tem. Mas isso aí a gente dá uma lavadinha com detergente. Uma escovinha. Resolve o problema. Mas olha, gente. Não é uma orquídea forte? Olha o tamanho dessa orquídea. Maravilhosa. Chialin. E por último, e não menos importante, eu vou falar da minha querida Pastoral Inocense. Que foi um presente do seu Eugênio, meu amigo, que tem uma orquidária em Betim. Gente, essa Pastoral Inocense, eu plantei no cachepô maior, propositalmente. Porque me aconselharam a plantá-la no cachepô maior, porque ela cresce muito. E é verdade. Só que eu plantei errado. Tá vendo, gente? A gente comete esses erros. Eu plantei ela aqui, gente. Olha só. E os brotos dela. Olha o broto novo aqui. E um aqui. Agora, paciência, né, gente? O que eu posso fazer? Vocês acham que eu vou tirar essa orquídea e plantar ela aqui? Jamais. Deixa ela tomar o curso dela. Ela vai sair broto aqui. Vai acontecer igual a minha Lélia. Não tem problema. É uma orquídea forte, robusta, sabe? Você pega assim, ó. Gente, as folhas são duras. Bom, gente. Vocês viram aí as orquídeas que eu mostrei? Como eu falei. Gente, não esquenta a cabeça. Não existe isso. Eu vou falar de novo. Ah, as orquídeas dela é mais bonita que a minha. Nossa, as orquídeas dela dá flor à minha. Gente, não existe isso. Não existe. A orquídea vai adoecer, vai morrer, vai recuperar, vai dar haste, vai dar botão, vai dar espata. Não esquenta a cabeça. Cuida das suas orquídeas. Quando alguém falar isso pra você, você fala assim, nossa, que engraçado. Pois as minhas adoecem, morrem. De vez em quando eu recupero, de vez em quando não. Mas elas me dão tanta alegria que eu prefiro passar por todo esse perrengue e ter todas essas maravilhas aqui, do que ter um bando de orquídea que não dê em nada. Ou seja, só se for orquídea artificial. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô aqui no novo cenário. De vez em quando, agora eu vou mudar aqui no meu quintal. Porque agora tem vários lugares aqui bacana pra poder fazer vídeo. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Corre lá no WhatsApp que eu já passei aqui. Tira suas dúvidas comigo. O que eu souber e puder te ajudar, estou sempre às ordens. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.